Faça um meme menor pra gente fazer um salve pras pessoas aí Só pra gente fazer um salve aí pra ficar bonito Muito tempo que eu não venho a Terezinha Terra que vinha aqui com molejo, minha raiz, minha frente E eu costumo cantar esse salve em todo lugar que eu vou pra todo mundo salvar Os nossos protetores e salvar a noite Se eu quiser fumar eu fumo Saravá, abro tudo que consumo com o suor Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego Eu um dia me aplomo, tenho fé no meu apego Eu só posso ter esse amigo, vamos gente Equipe GTP, gravando ao vivo com qualidade Como o vampiro e o mocebo é o homem O meu linguajar é nato Eu não estou falando grego Eu tenho amores e amigos de fato Dois lugares onde chego Eu estou descontraído Não que eu tivesse bebido cem por cento Ontem eu sou certeza de Terezinha para todo o Brasil Eu digo sinceramente Mas é gente, é gente que vive chorando É gente que vive chorando cem por cento É gente que vive chorando Eu sou certeza de Terezinha para todo o Brasil É gente que vive chorando cem por cento O que vale entre nós dois paixão Não há nada mais bonito, não Esse teu jeitinho de amor da toda hora não faz mal Esse teu carinho de encher a minha bola é legal Fico todo derretido, amor Vem ouvir você falar Aí moleque Seguei você meio nesse mundo pra me dar prazer Ah moleque Vamos gente, alô presidente Você um dia desses com certeza vai me enlouquecer Ajuda aí, vamos, vai, vai Não é brincadeira, amor Não é sério pra cá Quando cedo o teu calor Espeta, conta, caia Estou na terra, estou no céu Um ao infinito O que vale entre nós dois paixão Um bildinho, um bildinho pra galera cantar, vai Esse teu jeitinho de amor da toda hora Esse teu carinho Pode cantar gente, vambora, vai Fico todo derretido, amor Vem ouvir você falar Eu sei que você veio nesse mundo pra me dar prazer Ah moleque, ah moleque Você um dia desses com certeza vai ver se a galera lembra Ré menor, ré menor Amor, estou sofrendo Estou merecendo Canta gente, vai Ontem eu sou certeza de Teresina para todo o Brasil Chega de tanta dor E aí, vamos Perdoa meu dor Me ensina a voltar que eu vou Chegar de tanto Na cabeça cem por cento Ajuda o Titi, vambora Amor, estou sofrendo Passando um pedaço Perdoa meu doce Perdoa meu doce amor É equipe, GDPE Gravando ao vivo e com qualidade O fim acabou Não diga que a porta secou Se você me der mais uma chance No futuro, ainda segura Nunca mais, amor, eu juro Vai chorar por mim Se não te amei Não vai, não vai, não vai Se você me der mais uma chance No futuro, ainda segura Nunca mais, amor, eu juro Vai chorar por mim Segundinha, vai Quer saber Perdi poesia, alegria E minha paz Quer saber Vamos, gente Vim, acabou Não diga que a porta secou Se você me der mais uma chance No futuro, ainda segura Nunca mais, amor, eu juro Vai chorar por mim Se você me der mais uma chance No futuro, ainda segura Nunca mais, amor, eu juro Vai chorar por mim Ao final Quer saber Só pra gente lembrar, tá? Aliás, é maior, desculpa Menina, vou lhe ser sincero Equipe GTP Gravando ao vivo e com qualidade Não tem aonde cair duro Fiz tudo pra te conquistar Cadê o pandeiro? Arranjei um carro Não importado Uma beca e um celular Ele aí, mulher Na verdade era tudo emprestado Não tenho nem onde morar Se dá um fim no trato Me apaixonei Por favor, amor, eu penso que sou sete um Te levei no motel cinco estrelas Passei um cheque voador Alô, Rona Minha paixão é verdadeira Nasce tudo pelo nosso amor Medi uma coisa de boa fé Menina, sou louco por ti Mas sou pobre de marré, marré Sou pobre, pobre de marré Desci, te ganhei Que se dá um fim no trato Me apaixonei Por favor, amor, eu penso que sou sete um Te ganhei no paparico Te papariquei Te ganhei no trato Me apaixonei Te ganhei no paparico Mas sou sem nenhum Por favor, amor, eu penso que sou sete um Oi Menina, vou lhe ser sincero Não quero mais lhe enganar Não tem aonde cair duro Fiz de tudo pra te conquistar Arranjei o carro importado Uma beca e um celular Na verdade era tudo emprestado Vamos cantar, gente Não tenho nem onde morar Te ganhei Desci, te dar um fim no trato Desci, te ganhei Por favor, amor, eu penso que sou sete um Te ganhei Desci, te dar um fim no trato Me apaixonei Desci, te dar um fim no paparico Mas sou sem nenhum Por favor, amor, eu penso que sou sete um Pegue, 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 pegue É, moleque, sabe fazer um coisinho Agora eu queria pedir encarecidamente Antes de qualquer problema Antes de qualquer problema E antes de qualquer coisa Uma salva de palmas pra rapaziada Que tava fazendo um sonho da melhor qualidade Que eu vi Tava escutando 100% É o negócio do samba também É isso aí Todo respeito, hein, moleque Mandando bem Todo respeito, tá, patrão? Vamos aí Quase morri do coração Quando ela me convidou Pra conhecer o seu apê Me amarei Ela me zoou Agora vem, Titi, vem Quanto eu devido o sedutor Eu fiz serviço de perder De bombeiro Inocente Vou subir, tá Eu estava crente Vamos, janta aí Vamos, gente Que cilada Ela me machucou Ela abusou Não era o quê? Não era o quê? Não era Não era o quê? Oi, cilada Não, a gente já tratava hip-hop já Não era? Já era hip-hop Ei, cilada 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 Vamos, gente Cilada Cilada Chegou o gigante Chegou o gigante Chegou o gigante De repente Gritando sujou Inocente Apaixonado Apaixonado Eu estava crente Cilada 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 Fó menor Fó menor Fó menor Fó menor Tem um pensamento Cilada Cilada Ninguém Mais uma vez Vai Sabe quem Perguntou Você Mais uma vez Mais uma vez Vamos embora 100% Na cabeça Vai Na cabeça Ninguém Oi Essa é uma história Sonha de uma garota Nova Que sem nada Na cabeça Na tomate Na cachola Na caliceira Porra E no cumpra Tão, tão Tenho um pensamento Verde Seu presente Não acabo tudo Seu papo É por lá E seus amigos São por lá Segundinha Segundinha Vocês estão com muita coisa Que eu nem lembro Calma aí Tá? E também vamos lá também É a maior Cadê a viola? Ping Tic É Tic É Tic 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 É Tic É É Tic É Tic Odeio Suicidez De Teresina Para todo o Brasil Sabia que eu tinha apontado o ensaio Oi Saudações Vascainas Tá? Saudações Vascainas Não sou culpado Se tem uma música Que a gente gravou Que a minha torcida Canta Mas vamos cantar Todo mundo junto Calma aí Relaxa Na contagem Um Dois Um Dois Tchubidabiju Tchubidabiju Vamos gente Tchubidabiju 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 Ê Vem no minutinho Vem no sapatinho Vamos gente Vamos Ê Vamos nessa Vem no minutinho Vem no sapatinho Vem no sapatinho Vamos aprender O salmarrote Do mordejão Você vai ver Alô galera Pensa atenção Vamos aprender O salmarrote Do mordejão Você vai ver Alô galera Pensa atenção Segundinho Então vai Pegue a gatinha Se liga Nesse passo Dê uma rodadinha E jogue para o lado Olha a palminha Pro lado de cá Pro lado de lá Cuidado pra gatinha Não te larga Roda pra cá Faça sua gatinha Delirar Pro lado de cá Cuidado pra gatinha Não te larga Roda pra cá Se não conseguir Pegar a marcação Eu vou ensinar A nova lição Bata na palma da mão Bata na palma da mão Bata na palma da mão E cem por cento Tem o novo refrão Qualé 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 Ela é toda boa Ela é toda boa Tchubidja Tchubidja Vai Tchubidja Tchubidja Vamos gente Tchubidja 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 Segundinha Segundinha Lararara Pegue a gatinha Se liga Nesse passo Dê uma rodadinha Dê uma rodada É Do lado de cá Pro lado de cá Cuidado pra gatinha Não te larga Roda pra cá Roda pra lá É só rodar Do lado de cá Pro lado de lá Cuidado pra gatinha Não te larga Roda pra cá Roda pra lá Vamos gente Se não conseguir Pegar a marcação Eu vou ensinar A nova lição Bata na palma da mão Bata na palma da mão Bata na palma da mão Vamos gente Valeu Sou da força Vasco da gama Valeu E eu hein Eu Agora tu vê Eu venho de lá Até aqui Vocês saem Uh Pra mim não Vasco Vasco É porque tem outra coisa aí Não Vocês são chatos Com esse negócio Deixa nem um pra lá Peraí Vasco da gama O show Peraí Porra Quem convidou ele Peraí Tem mais alguma coisa Além do Vasco Não Então vamos ver Então vai Se não conseguir Pegar a marcação Eu vou ensinar A nova lição Bata na palma fogão Bata na palma fogão Vai Bata fogo Vamos ver Vamos ver outra coisa Peraí Vamos ver outra coisa Vai Se não conseguir Pegar a marcação Eu vou ensinar A nova lição Bata na palma fogão Bata fogo Luminense Ué gente Líder do campeonato Tem ninguém não é Uta Não tá Calma Relaxa Agora é a gente Agora é a gente Agora é a gente Vambora Vai Se não conseguir Pegar a marcação Eu vou ensinar A nova lição Bata na palma Vascão Bata na palma Vascão Bata na Vai Vasco Vamos todos Cantar Mais ninguém não é Tá bom Tem São Paulino aí São Paulino São Paul Palmeirense Equipe CDP Tá bom Gravando ao vivo E com qualidade Tá Então vamos fazer o seguinte Vamos dar uma Encurtada no negócio Pra não ficar muito longo Né Eu vou cantar Aquele outro negócio Desse rapaz aí Que tá perturbando Olha como é que eu vou cantar A sua coisinha Olha pra Titi Ó Olha aqui Olha aqui Se não conseguir Se não conseguir Se não conseguir pegar a marcação Eu vou ensinar A nova lição Bata na palma E o cem por cento tem um novo refrão Valer Bora 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 Vamos Amor Vamos Aquele que a gente saiu, hein? Tchubi, jabi, ju, tchubi, jabi, em cima Tchubi, jabi, ju, tchubi, jabi, ju Faz o mi menor, mi menor, mi menor Fá menor Vê se o pessoal lembra, vai Tô precisando me acertar com meu amor Tô na lista pra rodar que nem o iô Tanta demanda, tanto papo, tanta onda Dá a impressão que o mar secou Tô tão à toa Com tanta saudade tua Querendo voltar pra casa Pro amor que eu deixei por nada É, faço tudo, tudo o que preciso for Cadê teu trampandeiro, cavaco, bora gente Pode só pensar o que você por mim passou Pra ser teu nego novamente Nunca mais bater de frente Agora eu vou Linda senhora Gritar pelo nunca fora Que já não estou mais sozinho Vua aí vamo Mildim, 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 Mildim Pause o lá maior, lá maior, lá maior, lá maior Lá, desculpa, lá menor Lá, 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 lá já Lá, 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 lá já Lá, lá já, lá já Passadinha, tá pra tua, hein É que é lá, lá Quero ver o mulherinho O carioca é aquele que deita na sombra na hora do almoço E safa de sempre com ódio por godo E bate uma bola até com o caroço Com o São Jorge no pesto O carioca é aquele E safa de sempre com ódio por vez E nunca faz nada e diz que já fez Ele não pensa na vida, tem sempre uma preta, sua margarita Homem na pensão, não carrega a marmeta Adora cerveja e também a batida Quando vai pro estado, vai para geral Pula para as cadeiras, chega o juiz Mas é brincadeira, se ganha o Vascão logo tem que beber O carioca é aquele que sai na escola de boa cidade O carioca é aquele que pelo rio se inflama O carioca é aquele que vive de gozação Mas ama seus companheiros Pois todos são seus irmãos Essa não Foi só pra passar que o amigo pediu, tá? Tá bom? Agora vamos pro coisinha, vai Olha gente, vou lançar uma música pra vocês aí, tá? Rapidinho, valeu? Música nova, hein? Dá uma moral Fera aí, Ré-me-óno Na contagem Um, dois, um, dois, três Acorda que nele açada tá na hora da gente ir brincar Brincar de pique-escone, pique-cola e de pique-tá Nessa brincadeira também tem pique-bandeira Maraninha pra quem gosta de pular Naquela brincadeira E acorda Acorda que nele açada Eu quero ouvir geral Brincar de pique-escone, pique-cola e de pique-tá Nessa brincadeira também tem pique-bandeira Maraninha pra quem gosta de pular Aquela brincadeira Que é essa 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 O que que houve, irmão? O que que tá acontecendo aí? Hã? Não entendi Tem que ver lá o que o amigo tá falando lá Que eu não tô entendendo o que ele tá falando Desculpa, vou continuar aqui Mas não tô entendendo o que ele tá falando Pera, uva, maçã ou salada mista? Salada mista Beija, beija Oi Brincadeira de criança Guarda ainda na lembrança Vambora, sem mocinha Faz amor e espelha Deixa cair não Bom é ser feliz E eu quero ver mais uma vez Vamos lá simbora Brincadeira de criança Guarda ainda na lembrança Como é bom Faz amor e esperança Como é bom Como é bom Bom é ser Na cabeça, rapaziada Agora a criançada Tá na hora da gente brincar Brincar de pique-escone Pique-cola aí de pique, tá? Dessa brincadeira Dessa brincadeira também tem que padeira Amarelinha pra quem gosta de pular Naquela brincadeira E é essa 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 Pera, uva, maçã ou salada mista? Gente, salada mista é beijo na boca É que tem umas pessoas já pulando as coisas, né? Tem umas pessoas já passando dos coisinhas Já tá indo Salada mista, nego, já tá indo direto por coisa, né? Olha, eu queria dizer pras meninas Qualquer coisa eu tô aí também, tá? Salada mista, qualquer coisa eu tô aí As meninas, tá bom? Tô aí, tô aí Não, beijo na boca Salada mista é beijo na boca Então vamos lá Pera, uva, maçã ou salada mista? Salada mista Olha a câmera da TV, porra Dá um beijo na boca Câmera do Fantástico, aquela que beija na boca Salada mista Beija Brincadeira de criança Faz amor e esperança Bom é ser feliz Eu quero ouvir mais uma vez, vamos embora Brincadeira de criança Guarda ainda na lembrança Faz amor e esperança Bom é ser feliz Pedir pra parar Pedir pra parar A salva de forma pra rapaziada Olha, eu vou fazer um medleyzinho aqui rapidinho, tá? Fere um meme porra Fere um meme menor pra mim aí Cadê o menino cavalo? Tá bom, finadinho? Pra mede quieto e galera acompanha Com o ticeto Agora pode Madison Madison Ô, Médeson Agora pode, né? Medezessor, agora pode Vamos gente Esse samba é bem quente e alegre, povão 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 Segura a galera na palma da mão Esse samba é bem quente e alegre, povão Olha que samba com molência, samba diferente, viu? Que samba com molência, samba diferente, viu? Se embora, se embora, se embora Eu vou lhe ensinar como é que se faz Eu vou lhe ensinar como é que se faz Eu vou lhe ensinar como é que se faz E a carinha vai Mas carinha é de quem? Tá gostando demais Carinha é de quem? Tá gostando demais Mas carinha é de quem? Tá gostando demais Esse samba é bem quente e alegre, povão Segura a galera na palma da mão Samba é bem quente e alegre, povão Segura a galera na palma da mão Mãozinha pra frente, pra cima e pra baixo Pescoço quebrado, pundinha pra trás Mãozinha pra frente, pra cima e pra baixo Pescoço quebrado, é assim que você vai Vai, 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 vai Se bora, se bora, se bora, que eu vou lhe ensinar como é que se faz Geral, vambora, coloque as tuas mãozinhas pra frente, vai, 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 vai Coloque as tuas mãozinhas no brilho, vai, 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 vai Pra cima e pra baixo, é assim que se faz Pra cima e pra baixo, é assim que se faz Pra cima e pra baixo, é assim que se faz Pode quebrar, pescocinho pro lado, vai, 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 vai Pode quebrar, pescocinho pro lado, vai, 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 vai E a carinha vai, vai Mas carinha de quem tá gostando demais? Carinha de quem tá gostando demais? Mas carinha de quem tá gostando demais? Eita! Mas carinha de quem tá gostando demais? Esse som é bem quente e alegre, povão Segura a galera na palma da mão Esse som é bem quente e alegre, povão Segura a galera na palma da mão Esse som é bem quente e alegre, povão Oi, na palma da mão Sala bem quente, alegre o povão Segura a galera na palma da mão Ó menininha, eu sou seu fã Menininha, eu sou seu fã Danço contigo até de manhã Danço contigo até de manhã Na dança da bruxinha, dança preta, dança loura Na dança da bruxinha, dança preta, dança loura Agora todo mundo na dancinha da vassoura Agora todo mundo na dancinha da vassoura E vai pra esquerda, vai pra direita Levante a poeira que essa dança é porreta Vai pra esquerda, vai pra direita Levante a poeira que essa dança é porreta Piti-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi- Ooh, ó meniny, ó sou seu fã Dança continua até de manhã Na dança da p precursinha, dança branca, dança loura Agora todo mundo na dancinha da vassoura E vai pra esquerda, vai pra direita Língase é puleiro, dança da saia porreira Vai pra esquina, vai pra quente 겠�na, vai pra mole... Eu vou deixar e isso vai dormir Bitibibipit Bitibibit Bitibibit Basta ver o que cuidar com o cabo da vassoura É pior que cenoura, você pode se dar mal Bitibibit Bitibibit About Só tenho cuidado com o cabo da vassoura É pior que cenoura, você pode... E diga onde você vai que eu vou vaguenhar Diga onde você vai que eu vou vaguenhar E vou vaguenha, vou vaguenha, vou vaguenha Vou vaguenha, vou vaguenha, vou vaguenha Diga aonde você vai, eu vou valendo Diga aonde você vai, eu vou valendo Vou valendo, vou valendo, vou valendo Vou valendo, vou valendo, vou valendo, vou valendo Esse samba é bem quente e alegre o povão Segura a galera na palma da mão Esse samba é bem quente e alegre o povão Segura a galera na palma da mão Esse samba é bem quente e alegre o povão Segura a galera na palma da mão Esse samba é bem quente e alegre o povão Segura a galera na palma da mão Fere o sol pro Titinho Oi, pimpolho é um cara bem legal Na dança dele já pede pra baixar Ela quer parar, ele não quer Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho 100% Cuidado com a cabeça do pimpolho Cuidado com a cabeça do pimpolho Cuidado com a cabeça do pimpolho Sou pimpolho, sou o rei da mulherada Beijo toda sem parar e vê se para de me olhar E abaixa logo, digo que meu fôlego tá acabando Não consigo, e vai caindo, e vai caindo Vai, eita, eita Olha o respeito aí, olha gente Agora pode levantar Você é meu amor Ensina a me contar Vem aqui, te quero do meu lado Solta esse cabelo pra dançar Vem aqui, te quero do meu lado Nossa mão já vai te transformar Vem aqui, te quero do meu lado Solta esse cabelo pra dançar Eu te gosto assim, eu te adoro assim Eu te gosto assim Olha o fofa Olha o fofa Fofa, fofa, mas eu sempre vou encontrar E aí, e aí, e aí, e aí Olha o pandeiro aí, gente Solta o namorado, vem, vem Calor danado, vem, 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 vem Olha, gente Solta o namorado, vem, vem Calor danado, vem, 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 vem Oi, oi Solta o namorado, vem, vem Calor danado, vem, vem, vem Pimpolho é um cara bem legal Ela tá dançando em um pimpolho, tá de ouro Agora, sou pimpolho, sou o rei da mulherada Beijo toda sem parar e vem sem parar Porra, porrada de mulher rebolando aí você Querendo samba de raiz, pô Aí, a mulher rebolando, descendo até o chão Vai, 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 aí Samba de raiz Agora pode levantar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vamos, gente Ai, 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 ai Ai, 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 ai Olha, tem uma música que pediram pra eu cantar na hora que foram lá no camarim falar comigo Falaram que o pessoal ia aqui e ia cantar legal Vou te esperar na minha humilde residência Vou te esperar Um, dois, um, dois, três E a galera lá do Morro do Salgueiro e Vindical A torcida do Corinthians e do Vasco tá também E no Morro do Nordeste e do Chachado que é o quê? A Bahia do Batuque da Morena e Costal Brasileiro vive da massa O pagode é o canto da raça Tá plantando até a baladeira É José João, é Ferreira Mas ninguém me reconhece como um grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão Ninguém me reconhece como um grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão Mas ninguém me reconhece como um grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão Ninguém me reconhece como um grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão Oi, 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 oi É quebra vai É quebra de ir cá É quebra de ir lá Tá querendo balançar O olho daqui E o outro, a oito Diz a querer do balsa Toma da mama pro palco esquentar A querer do balsa Ta querendo balsa Ag blablá, ag blablá, ag blablá Agamamô 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 Vem te preparar Quarta-feira a gente faz a reunião lá Espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero Vamos gente, vamos cá cá Bora Terezinha, é o calor Acontece que nem a vida a gente tem Ser feliz por ser amado por alguém A semana inteira Pra te ver sorrindo A gente ama De jeito maneira Não pedo dinheiro Quero amor sincero Diz ao mundo inteiro Dó maior, dó maior, dó maior Você é a luz É raio, estrela e luar Manhã de sol Quero ouvir, quero ouvir geral Ainda tem gente que canta né? Você é assim Eu não cabe não Quando tô louca Me ama Você, você Você é a luz É raio, estrela, não sei cantar Manhã de sol Quero ouvir, quero ouvir geral Ainda tem gente que canta né? Você é assim Eu não cabe não Quando tão louca Quero sol maior Quero sol maior Vou trazendo Saudações Padre Miguelense Lá da Mocidade Independente Padre Miguel Escola na qual eu sou Coordenador de bateria Eu vejo a lua no céu Amor a cidade sorrir De verde e branco Na sapuca Eu vejo a lua no céu De verde e branco Na sapuca Sonhar, sonhar Não custa nada Eu não sonho tão real Mergulhei nessa magia Era tudo que eu queria Para esse carnaval Deixe A sua mente vagar Não custa nada sonhar Viajar nos braços do infinito Onde tudo é mais bonito Esse mundo de ilusão E transformar o sonho em realidade E sonhar como a cidade é sonhar Oi estrela Estrela de luz Estrela de luz Que me conduz Me faz sonhar Ai amor Amor Sonhei contato Não sei pagar pra sonhar Eu Sou a noite mais bela Enquanto o teu sonho Já você não vou te amar 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 Vem Nas estrelas do céu Vem na lua de mel Vem me querer Delírio sensual Acuílio de prazer Amor eu vou te anoitecer Delírio sensual Acuílio de prazer Amor eu vou te anoitecer Eu vejo a lua Chega aqui irmão E verde e branco Nossa vem aqui Vem aqui Vem aqui Eu vejo Deixa esse microfone aí Vem aqui Você encarga sorrir Deixa esse microfone aí Vem aqui Vai maior Alô Andrezinho Alô Andrezinho Alô Andrezinho A rainha do carnaval Tá presente Se ela quiser participar Com a gente aqui Eu sei que você gosta De uma rainha A rainha do carnaval Não pode querer Participar Ela tem que participar Alô Andrezinho Me apresenta a rainha Por favor Rainha Larissa Andrezinho Uma salva de palma Pra rainha do carnaval Gente Aí tá vendo As pessoas não me avisam As coisas Mostra agora no pé Pedro Cantar o salva Da sua escola Pra rainha então Explode Coração Na maior Felicidade Salveiro é lindo É lindo Meu salveiro Contagiando E sacudindo Explode Explode Coração Na maior Felicidade É lindo É lindo Meu salveiro Contagiando E sacudindo E a cidade E lá vou eu Lá vou eu E tudo 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 E a água 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 Sou mais um Aventureiro Com o Rio de Janeiro Adeus 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 Belém do Pará Eu vou Um dia eu volto Meu pai Não chorei Vou sorrir Felicidade O velho Ainda vai partir Foi no balanço Das ondas Eu vou Com o mar Eu já na saudade Amor No tempo Trago esperança Felicidade Vou na verdade Nem buscar Da felicidade Foi no balanço Da sua E rainha Eu vou Com o mar Eu já na saudade Amor No tempo Trago esperança Felicidade Vou na verdade Nem buscar Da felicidade Explode Explode Coração Na maior Felicidade É lindo Meu salgueiro Vai lá Rainha Contagiando Sacudida Essa cidade Explode Explode Coração Felicidade É lindo Meu salgueiro Contagiando Sacudida Essa cidade Uma salva de palma Para a rainha Do carnaval Vai aqui Cavaco Bate palma Para a rainha Do carnaval Você está no seu lazer Se quiser continuar Aí é um prazer É sempre bom Então fica aí Então fica aí Olha aí Quem não tem A oportunidade De estar perto Da rainha Do carnaval Como eu estou tendo Agora Lá menor Para o titinho Olha o lá menor Básico Aquele coisinha Lá embaixo Desculpa Eu também errei É dó menor Olha Quem não tem A oportunidade De estar do lado Da rainha Chora Não vou ligar Chegou a hora Ah tá Com todo o respeito Vamos aí Não A tona morreu Vai só Com todo o respeito Marido Com todo o respeito Não vou ligar Não vou ligar Chegou a hora Vamos ver Ajuda aí Pode chorar Pode chorar Ah Zé O meu castigo Vamos Zé Virou comigo Sem ter porquê Eu vou festejar Vou festejar O teu sofrer O teu penário Você tá bom Pra isso Vamos ver A quem sempre Me deu amor A quem sempre Me deu amor Valeu rainha Meu respeito Eu vou festejar Eu vou festejar O teu sofrer O teu penário Você pagou Com traição A quem sempre Me deu amor Quarta-feira 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 Você pagou Com traição A quem sempre Me deu amor Foi domingo Eu vou domingo Eu vou ao Maracanã Vou torcer pro time Que sova Vou levar A boquete de banqueira Não vai ser de brincadeira Ele vai ser campeão Não quero cadeira numerada Vou sentar no aqui Pra cá Dá pra sentir Mais emoção Porque meu time E o nome dele São vocês que vão dizer Eu quero ouvir Meu time Verdade E o nome dele São vocês que vão dizer Oh, 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 oh 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 Batucada, batucada, batucada Batucada, batucada Batucada, gente Obrigado pelo carinho aí Desculpa qualquer coisa É o atrasivo É o atrasivo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto